E aí, galerinha do meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí, maravilha, tudo certinho? Que bom, hein, galera? Hoje eu tô aqui, galera, com a segunda parte do gerador de energia e a gente vai fazer hoje um protótipo de um motor magnético. Será que a gente consegue fazer esse protótipo e fazer girar o nosso motor de energia, que é esse? Tá aqui do lado. Quem se lembra desse motorzinho aqui, hein? Tá aqui na minha mão e logo, logo ele vai tá funcionando aí. Eu não esqueci das aulas não, tá bom? Vou fazer a aula hoje pra vocês. Mas antes, quero mandar um grande abraço lá pro Paraná. Sou paranaense também. E paranaense é o seguinte, hein, galera? Persistir sempre, desistir jamais, né? Quero mandar um grande abraço também pra Sergipe Alagoas, pessoal lá de Alagoas, curtindo o canal do Saladinha. Fortaleza, Pernambuco, que eu esqueci de falar no outro vídeo também. Tem Mato Grosso do Sul, também tinha esquecido, tá bom? A galera lá no Japão também. Tem uma galera lá no Japão brasileira lá que tá curtindo o canal do Saladinha. Valeu, grande abraço pra vocês aí, gente. Valeu, vamos lá. Tem também Rondônia, Cuiabá, né? Galerinha lá de Cuiabá curtindo aí o canal do Saladinha. Tem o pessoal também lá do Rio de Janeiro que tá curtindo, né? Ô, Rio de Janeiro, grande abraço pra todos vocês aí. E todo o estado de São Paulo também. E galera, pra todo o Brasil aí e outros países também que tá curtindo aí o canal do Saladinha, brasileiros espalhados por todo esse mundão aí, curtindo o canal do Salado, tá bom? Grande abraço pra vocês, então. Vamos lá, vamos pro vídeo. E eu vou mostrar pra vocês agora as matérias-primas e você acompanha em casa. Pessoal, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui o desenho do nosso projeto, né? É isso aqui que você tá vendo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso aqui que vai fazer o motor girar, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o material que vai ser usado. Pessoal, mostrando aqui pra vocês o que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar esse motor aqui. Quem se lembra dele aí no canal? O motorzinho aqui vai gerar muita energia ainda, se Deus quiser. E a gente vai utilizar também esse eixo aqui, galera. Esse eixo aqui é um eixo de alternador que eu consegui na autoelétrica de um amigo meu. Já tá com os rolamentos. Ele ia jogar fora e tal, né? Eu falei, não, cara, eu vou utilizar isso aí. Tive uma ideia e ele me deu esse eixo aqui, né? E a gente vai utilizar ele. Pode conseguir também aí. Qualquer autoelétrica que você for aí, vai ter esse eixo de alternador. Pode pedir lá, com certeza o cara vai te dar. Tá bom? A gente vai utilizar também uma barra 3 oitavo, rosqueada, né? A gente vai cortar ela em 4. É uma barra de 1 metro. Então a gente vai cortar 4 de 25, tá bom? 24 porcas, né? 24 porcas 3 oitavo também. E também 24 roelas 3 oitavo. Parafusos, pra tá fixando a base, né? A gente vai utilizar um multímetro no final. Ferramentas, que você vai acompanhar também no decorrer do vídeo. E o elemento surpresa é isso aqui, galera. Você já ouviu falar em neodímio? Ima neodímio. É um imã muito forte, poderoso. E a gente vai fazer com que ele faça rodar o nosso motor. Vamos fazer aí um esquema certinho para ele estar rodando o motor com a força desse imã aqui. Ima neodímio, tá bom, galera? Tem 24 imã neodímio aqui. Foi pago R$68, tá bom? Nos 24. Pode pesquisar aí no site de compra e venda e você vai encontrar. Ele é 12 milímetros. Cola demais, muito forte. Ele é 12 por 5, tá bom? Ele é 12 assim, por 5 milímetros assim. A gente vai utilizar também, galera, 3 pranchas de madeira que eu também ganhei da marcenaria. Passei na marcenaria também do amigo meu. E ele me deu essas 3 pranchas aqui. Não importa a cor, porque depois eu vou pintar depois mesmo, então não tem problema. É 40 por 40, 40 por 40, 40 por 40 e essa aqui 40 por 30, tá bom? 1 a 40 por 30 e 3 de 40 por 40. Beleza? Vamos lá então, galera. Eu vou fazer aqui e você acompanha o vídeo então. Pessoal, antes da gente começar a cortar aqui o ferro, eu vou passar um recadinho aí para vocês. Se você vai fazer aí alguma coisa referente a usar ferramentas, faça sempre na presença de um adulto, tá bom? Para não ter problema aí de você se machucar, beleza? E também sempre usar também os equipamentos de proteção. Maravilha? Vamos lá. Maravilha? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal